Doutora Rosana, o que se sabe de concreto sobre essa hepatite misteriosa até agora? Até agora o que a gente está vendo, ela tem esse nome de misteriosa porque a gente ainda não sabe exatamente o que está causando. E nenhuma hipótese nesse momento tem que ser descartada até que a gente tenha certeza. Então quando a gente fala do adenovírus, que foi falado na matéria, ele foi isolado no Reino Unido mais ou menos em 70, 75% dos casos. E nos Estados Unidos mais ou menos 50% dos casos. Só que é um vírus muito comum em criança. Então você achar que existe uma relação direta da presença desse adenovírus com os casos é uma forte possibilidade. Mas ainda não dá para descartar que seja só isso. A maioria dos pesquisadores hoje estão pensando na possibilidade, talvez, do adenovírus, ele está sendo um player nisso daí. Ou seja, ele está envolvido, mas deve ter mais coisa por trás disso. Inclusive, aventa-se a hipótese dessas crianças terem tido Covid. Nós estamos falando de criança pequena, viu? A média de idade aí são três anos. Então são crianças, por isso que a doutora Gilda falou, não tem nada a ver com vacina. Nenhuma criança tinha sido vacinada dos 220 casos aí descritos hoje no mundo. Então o que a gente vê é que ainda não dá para se afirmar tudo. Tem uma característica que eu acho que é interessante, que esse adenovírus, que é um vírus, vou insistir, ele é muito comum nas crianças, pode causar resfriado, pode causar, inclusive, o quadro gastrointestinal, com diarreia, vômito. Ele, normalmente, ele não costuma causar hepatite. E o que está chamando muito a atenção de toda a comunidade científica é a inflamação, o grau de inflamação do fígado dessas crianças. 10% dessas crianças estão indo para transplante hepático. É muita coisa quando a gente pensa em criança. Você pensar em criança em transplante é uma coisa eventual. Por outro lado, Karen, não é para deixar os pais apavorados, está certo? Porque nós estamos ainda falando de um evento bastante raro. No Brasil, está se investigando esses sete casos, mas não tem nenhum caso confirmado ainda. Mas, lógico, nós estamos tudo alerta para entender qual é o agente agressor, se é que tem mais do que um agente agressor, se é que é uma doença infecciosa, eu acho que sim, mas isso também tem que ficar claro, para saber as medidas de prevenção. Agora, doutora Rosana, nós estamos saindo da Covid. Aí vem o surto de dengue, surto de sarampo, novas variantes, hepatite. Até quando? Daqui para frente a gente vai viver assim, doutora Rosana? Porque ninguém aguenta mais, né? Não, tem várias coisas acontecendo agora que são fenômenos pós-pandemia, né? Não que a pandemia tenha acabado, mas isso foi comum em outra pandemia. Isso já está descrito em outras vezes. A gente sabia que a gente ia correr esse risco. Por quê? As crianças se expuseram muito menos durante dois anos a vários micro-organismos. Então, tudo aquilo que elas não criaram anticorpos durante esses dois anos, elas estão sendo expostas agora. Agora, outra coisa fundamental, baixou demais a quantidade de cobertura vacinal das nossas crianças. Nós estamos vendo casos no Brasil de meningite por pneumococo, uma doença muito grave e tem vacina. Então, isso a gente não estava mais vendo. Não é que o pneumococo se rebelou pós-pandemia. Não, deixaram de levar as crianças para se vacinar e a bactéria não vai embora. Então, Karen, é uma série de coisas que estão acontecendo, outros vírus respiratórios também circulando. Se você for ver as unidades de pediatria em São Paulo, nós acabamos de ter o Congresso de Pediatria em outros locais do Brasil, está cheio de casos respiratórios. Então, nós temos que fazer o que neste momento inteiro, o que funciona para qualquer uma dessas doenças? Higiene das mãos, ventilação do ambiente e assim vai.